Vou passar agora para o Luciano Tomé, que é historiador, graduado na Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciências da Comunicação pela ECA da USP, doutorando em História Social na FEFELESH, na USP. É especialista no estudo das histórias em quadrinhos e das suas relações históricas, estéticas e comunicacionais. Vou fazer valer um pouco o meu bairrismo, para continuar o meu bairrismo gaúcho. Vocês esqueceram do Flávio Basso, Júpiter Maçã, que faleceu recentemente, que foi um dos últimos bastiões da música psicodélica no Brasil, não vindo dessa época, ele vem dos anos 80, com as cascaveletes, etc., mas ele tomou essa tradição e fez dela uma espécie de reduto, de nicho, de atuação mesmo. Enfim, emblemático. Bom, voltando ao meu tema das histórias em quadrinhos e psicodelia, que é extremamente próxima da questão da música, como nós vamos ver, das artes em geral também. Bom, primeiro me apresentando, além de historiador, eu sou quadrinista também, então o meu interesse pelas histórias em quadrinhos vem um pouco dessa proximidade que eu tenho com a linguagem. Como doutorando na história social, eu venho estudando a relação das histórias em quadrinhos com a contracultura de uma forma geral, com duas temáticas que são mais caras da contracultura, que são as representações dos usos de drogas e da sexualidade. Eu sou orientando o Henrique Carneiro, que nos prestigiu com a sua fala, e sempre é um privilégio poder ver os colóquios dele, que é uma aula sempre. E como ele nos colocou, o mais importante, a questão central, quando a gente pergunta sobre os psicodélicos, é as representações, a questão dos significados culturais subjetivos que a psicodelia assume na cultura humana. E eu acho que, por isso, as histórias em quadrinhos são uma fonte privilegiada para a gente estudar os psicodélicos, estudar quais são, não só os efeitos, assim, certamente falando, do uso de drogas na cultura humana, mas os significados que o ser humano dá para isso nas relações sociais, enfim. Eu já fiz apresentações, enfim, o que seria uma história em quadrinhos psicodélica? Eu já apresentei panoramas gerais em que eu fazia uma ligação de tudo o que existe e a história em quadrinhos que seja relacionada com representações de uso de drogas e tudo mais. Eu acho que hoje é interessante, para aprofundar o tema, eu escolhi ficar centrado na cena de São Francisco, que um pouco o Guilherme nos adiantou, um pouco, esse clima, porque é a grande erupção inicial desse movimento, digamos assim, de lá ele se espraia para o mundo. Então eu quero dar uma contextualização inicial sobre a cena, enfim. Histórias em quadrinhos e Estados Unidos são quase que imediatamente relacionadas por conta do fato de que foi nos grandes jornais de Nova York que a história em quadrinhos, como nós conhecemos hoje, embora ela tenha raízes, claro, no cartunismo político, etc., mas como nós conhecemos hoje na Fora, é muito fortemente relacionada com a grande mídia norte-americana. E é com o formato do gibi, da revista em história em quadrinhos, especialmente voltada para o público infanto-juvenil, que ela vai assumir esse fenômeno de massa no mundo, como nós conhecemos, tal qual nós conhecemos hoje. E, inclusive, sendo um dos primeiros produtos comercializados, diretamente voltados para o mercado infanto-juvenil, enquanto um consumidor independente, era um dos primeiros produtos mais baratos que a criança podia, com um trocadinho qualquer, que ele arranjava alguns centavos, adquirir uma revista em quadrinhos e fazer suas coleções, etc., muito mencionado como sendo um dos primeiros produtos que transformou o público infanto-juvenil em um consumidor. A especificidade nos Estados Unidos, essa foto ilustra isso, de que, nesse contexto, houve uma polêmica, um pouco antes de estourar o movimento hippie, o movimento psicodélico propriamente dito, que começou a ver nas histórias em quadrinhos um fenômeno estritamente infantil e acabou querendo censurar tudo que era a forma de todos os temas vinculados à violência, à sexualidade, à criminalidade. Nesse momento, ainda não pensando tanto, não era uma coisa que aparecia muito nos histórias em quadrinhos a questão dos de drogas, mas aparecia, não da mesma forma que vai surgir no movimento psicodélico, como nós vamos ver, mas que começou a haver uma tentativa de censurar os quadrinhos, porque eles têm que, enfim, proteger a juventude, etc., esses temas não podem aparecer nos histórias em quadrinhos. Então, se criou o selo do Comics Code, que se chama, que basicamente foi uma iniciativa das próprias editoras para, ah, não, a gente põe esse selo aqui para dizer que esses temas mais polêmicos, violência, sexo, não aparecem, que é uma história em quadrinhos bastante higienizada e acessível para crianças. Contra esse tipo de iniciativa, surgiu uma revista que vai ser muito importante para o movimento dos quadrinhos psicodélicos, que é a Revista Média, nos anos 50, sob a fundação do Harvard Kurtzman, que juntou vários quadrinistas importantes, Jack Davis, que foi emblemática justamente por ir contra o Comics Code, e dizer, ah, nós estamos alheio a isso, enfim, não tinha um poder de censura estatal, então eles tiveram uma liberdade de tratar muitos temas e fazer uma sátira mais pesada do que havia em todas as outras revistas de quadrinhos, e eles acabaram ser, a média acabou sendo muito, ganhando muita popularidade por conta desse diferencial que tinha. Era inicialmente pensada para o público adulto, mas ela arrebatou de forma muito violenta, digamos assim, crianças e adolescentes da época. Então, quando chega no famoso verão hippie, embora já houvessem, como o Guilherme comentou, experiências psicodélicas anteriores, ao verão do amor, etc., esses recém-entrados na vida adulta do movimento hippie eram, em grande parte, muitos deles, inclusive aqueles que tinham as histórias em quadrinhos como uma linguagem, como um meio de comunicação do seu interesse, tinham a média, e essa cena do cartunismo satírico norte-americano, como um dos seus principais pontos de referência. Junto com o movimento hippie, eu coloco também a questão do movimento hippie, do Youth International Party, que tinha entre os seus métodos o que costuma se chamar de pranksterism, que é uma espécie de fanfarronice programática, militante, que, enfim, por exemplo, nesse caso aqui, é uma foto da campanha para o Pegasus, que era um candidato à presidência que eles lançaram, um candidato à presidência dos Estados Unidos. Enfim, uma crítica satírica, irônica e bem-humorada às instituições, no caso, democráticas dos Estados Unidos, os limites dessa democracia, etc. Mas, enfim, o método da atiração de sarro, etc., era algo muito importante, não só para o movimento dos hippies, mas também era algo bastante frequente, esse pranksterismo no movimento hippie. E isso também vai ser um dos fermentos nesse caldo dos quadrinhos psicodélicos. Bom, a figura mais emblemática dos quadrinhos que nós chamamos de psicodélicos é o Robert Crumb. Esse movimento que surge, também chamado de underground, subterrâneo, ou comics, com X no final, em substituição ao CS, para fazer uma alusão ao proibido. Assim como na música hippie, na música psicodélica, tem no tema do uso de drogas um dos seus temas preferenciais, mas o Robert Crumb vai ganhar grande, grande impulsão por causa, justamente, dessa abordagem. Essa daqui é uma das mais emblemáticas de início, que é justamente uma ironia com toda essa questão da publicidade, da cultura norte-americana, fazendo no sentido de uma publicidade positiva do uso da maconha, como sendo, enfim, fazendo uma propaganda. Ajude a construir uma América melhor, fume maconha. Fique chapado, aliás. E faz todo o diagrama de como se usar para chegar ao efeito desejado. Enfim, é uma ironia não só a questão das propagandas, da publicidade norte-americana, mas também a criação de uma cultura específica do uso de drogas, uma positivação disso, uma, digamos assim... Enfim, ele coloca isso de forma positiva e apresenta essa cultura para o público geral. Existe uma segunda vertente no movimento psicodélico, que seria essa, do Crumb, que trabalha os temas, seria mais uma política da consciência, uma questão de alargar os horizontes de fala, de falar desse tema que estava começando a surgir como tabu. E existe uma outra vertente, que é da estética, das alterações de consciência mesmo, ou até do inconsciente, de buscar no uso de drogas espaços explorados da consciência normal. Então, esse, por exemplo, é um pôster do Vitor Moscoso, que é um dos artistas que tem essa vinculação. Há muito de mimese com relação a, por exemplo, de uma tentativa de expressar visualmente aquilo que se alcança nos estados alterados de consciência de algumas drogas, especialmente o LSD. Ou seja, nessas cores, esses de contrastes, cores complementares, que criam um contraste visual bastante marcado. Esses pôsteres, o Vitor Moscoso também é um artista de quadrinhos, mas esses pôsteres, eles eram quase como, enfim, eram símbolos do movimento hippie, quase era obrigatório que tivesse um hippie que se preze, tivesse um pôster do Moscoso ou do Griffin, na parede de casa ou do quarto. Mais alguns pôsteres do Moscoso, extremamente emblemáticos para o movimento hippie, e tem essa questão justamente de tentar, enfim, mostrar pela via visual, cristalizar ali algumas das coisas que eram os efeitos, como eles percebiam, de alteração da percepção visual e outros. Os padrões geométricos ali, das espirais. Já os pôsteres do Rick Griffin, por exemplo, um outro artista psicodélico, eles têm uma pegada mais figurativa mesmo, uma relação, por exemplo, aqui, de 67, era essa elegia do índio Ruichal, comedor de peiote, enfim, do mesmo ano, por exemplo, que um pouco antes o The Doris tinha escrito canções sobre o efeito do peiote, The End, etc., toda essa valorização da cultura indígena norte-americana através dos seus rituais sagrados, apropriadas pelo movimento psicodélico, aqui expressas na forma de cartunismo. A relação com a música psicodélica, também havia uma proximidade bastante grande dos artistas de histórias em quadrinhos com os músicos, aqui são alguns exemplos clássicos, inclusive já citados pelo Guilherme, a capa do Chip Trills é uma das mais famosas, o Robert Crumb, convidado pela própria Janice Joplin, costuma se chamar que esse é o primeiro disco da Janice Joplin, mas não, é do Chip Trills, ela era vocalista do Chip Trills, não existia Janice Joplin enquanto uma cantora solo. A segunda capa do Grateful Dead, também citada pelo Guilherme, feita pelo Rick Griffin, e, na minha opinião, o meu favorito é o terceiro, que é de Jazz Fusion, um jazz que já incorpora a questão do rock'n'roll e da música soul, mas que tem uma pegada também, uma influência da tradição psicodélica, e é uma capa de álbum feita pelo Moscoso, também da tradição dos pôsteres psicodélicos. Aqui nós temos a primeira grande revista do movimento underground, de cartunismo underground e psicodélico, que é a Zap Comics. Essa capa do Moscoso, ela justamente traz muito daquela linguagem dos pôsteres, dessa relação de tentar transmitir para o leitor sóbrio, digamos assim, o que seria algo similar às visões de uma experiência psicodélica. E, na linguagem, na narrativa, eles também empreenderam experiências no sentido de que, em vários momentos, eles... Vamos esquecer um pouco a questão do plot, do plot, do roteiro, da historinha, de início, meio e fim, porque, afinal de contas, uma alucinação, uma viagem psicodélica, transcendental, nem sempre tem essa história, os próprios sonhos, nem sempre tem essa linearidade narrativa que é tão convencional das histórias em quadrinhos. Então, vamos fugir um pouco dessa convencionalidade, vamos narrar histórias em quadrinhos, muito também a imagem e semelhança das nossas viagens psicodélicas. Então, o Moscoso, nesses dois quadrinhos, por exemplo, aliás, a maior parte dos quadrinhos Moscoso é dessa linha da experimentação estética, das alterações com uma semelhança... a imagem e semelhança das alterações de consciência, ou até da livre escrita, de livre associação, induzidas pelo uso de substâncias psicodélicas, geralmente o LSD. O Rick Griffin também é bastante dessa linha. Aqui, inclusive, ele quebra as divisões de quadros através das sarjetas, que são aquelas linhas delimitadoras dos quadrinhos, e junta tudo numa coisa só, meio que fazendo essa junção holística das imagens, numa narrativa também que se assemelha muito ao sonho e à viagem psicodélica. E Robert Crumb, sempre um pouco mais irônico, ele cria, vendo esses artistas dessa cena, cria algo parecido, mas sempre com um certo distanciamento, ele chama de ultra, super, modernista e comics, e faz uma pequena ironia essa onda que estava se criando, mas sempre com uma boa dose de ambiguidade, inclusive autocrítica ao próprio movimento, mas sempre muito bem-humorado. E a segunda vertente, aqui ainda é um pouco nessa questão da mimesis, a sensação de se estar derretendo, quando chapado novamente o título, a sensação de se estar se derretendo, o Robert Crumb representa de uma forma figurativa. A segunda linha, justamente como eu falei, é aquela de, primeiro, uma positivação dessa cultura, mostrar os nossos próprios valores, enfatizar esses valores. Aqui é um outro pôster do Gilbert Shelton, um quadrinista extremamente importante, ao lado do Crumb está entre os grandes cânones desse quadrinho Underground, e ali a frase seria mais ou menos traduzida como a droga vai te conduzir melhor por tempos sem dinheiro do que o dinheiro vai te conduzir por tempos sem drogas. Outro pôster que também era muito frequente nos contextos hippies, um quadrinho do Gilbert Shelton, em que ele contrapõe essa nova cultura, essa cultura de experimentação de psicodélicos, como em relação à cultura hegemônica, a cultura de classe média branca norte-americana. Então, é uma brincadeira em que um índio vem para o jantar, em uma casa de classe média, em um casal de classe média norte-americano, e ele prepara uma sopa, uma sopa de peiote. Então, tem esse contraste entre o colorido e o preto e branco da realidade convencional, digamos assim, de todo dia, não alterada, e aquilo que, enfim, o televisor também, como sendo simbólico, eles vão para a frente do televisor, mas, na verdade, eles estão pirando em outra história, e tudo fica colorido. É um pouco de querer apresentar as drogas sobre esse ponto positivo de alterar um pouco também a realidade cotidiana, os costumes, e trazendo com a figura do personagem do índio, nesse caso, como sendo o herói dessa narrativa. É muito lembrado dos autores masculinos, mas, enfim, existe um movimento que é bastante esquecido, infelizmente, dentro dos comics, que é o movimento das quadrinistas feministas, o Women's Comics, que elas lançaram uma revista específica, justamente também um pouco em contraposição aos homens, a Trina Robbins, autora desse quadrinho, ela é uma das fundadoras dessa revista, ela disse que tentou se integrar, e havia um clube do Bolinha ali, que, ah, quer saber, vou fazer o meu. Ela juntou um grupo de quadrinistas mulheres que fez o seu próprio movimento. Então, há uma certa separação. Também, claro, os autores homens têm um certo ranço sexista, etc., que era tudo criticado pelo movimento feminista, e, inclusive, nos seus quadrinhos, eles fazem esses embates. Aqui, a história é um pouco uma paródia, inclusive, algumas histórias em quadrinhos voltadas para o público feminino, histórias em quadrinhos bastante convencionais do mercado norte-americano, voltadas para o público feminino, de adolescentes, etc., que eram aquelas histórias românticas, etc., onde tem algumas traições, desilusões, etc., e aí, então, a namorada pega o namorado com o outro, e, ah, o que isso significa? Não sei o quê. E aí a outra, muito confusa a história para explicar, mas a outra fica triste porque ele diz que não significa nada, ela é só amiga. Aí aparece o outro namoradinho da outra, enfim, o amor livre também. Ah, mas o que a gente faz nessa situação? Aí o outro namoradinho diz, ah, quer saber, vamos juntar nós quatro, você tomar a LSD e ver o que acontece. Tipo, um pouco, sabe, existe aí uma ironia na questão da paródia com esse tipo de história em quadrinhos, de romance feminino, mas também existe uma certa crença sincera no poder do LSD enquanto substância propiciadora do amor livre e desse tipo de novo comportamento, de experimentação de novos comportamentos sociais, no caso das relações amorosas. Já o Crumb, sempre muito irônico e distante, faz também, representa a sua primeira experiência de LSD com sua primeira mulher e já desromantiza bastante o LSD nesse caso. Eles têm uma experiência de, primeiro, eles se veem como seres microcéfilos, depois como pássaros, no final ele vomita na cara dela e essa não foi uma grande experiência, mas, enfim. Mas já é uma via bastante aquela de desromantizar um pouco isso. Outra quadrinista pertencente ao movimento feminista, a Lee Mars, também da revista Women's Comics, aqui traz, por exemplo, uma daqueles quadrinhos em que ela aponta um pouco, faz a crítica da cultura, da moral da sociedade norte-americana em geral, da cultura hegemônica sobre o assunto drogas. Aqui ela põe esse termo, aqui faz uma paródia do discurso holamista, A Nation of Addicts, uma nação de viciados, em cima, viciados em quem? Em cafeína. Aí ela representa as várias formas de viciados em cafeína nesse quadrinho extremamente repleto de informações. Não sei se vocês conseguem ler, aqui está muito pequeno. Enfim. Não sei se vocês conseguem ler, tem ali o mainliners, que são os que injetam 15 copos de cafeína por dia. Eu acho que eu estou nessa linha aí. Enfim, brincando, brincando, a crise de abstinência mais séria que eu já tive foi com o café. Outro tipo de crítica dessa mesma distinção que a moral vigente fazia com drogas lícitas e ilícitas é a questão, por exemplo, dos sedativos, dos barbitúricos, que em determinado momento dos anos 50 houve uma banalização que inclusive culminou com muitas mortes na sociedade norte-americana. Enfim, o uso de sedativos pela classe média mesmo. Então, ali o pai, ele encontra a filha talvez se masturbando com as calças abaixadas e aquela situação desconfortável com a qual ele não sabe o que fazer. A primeira coisa que ele pensa é, vou tomar um compós e eu vou ficar um novo homocompós. É um estamínico sedativo, é o nome fantasia nos Estados Unidos, que seria de fenidramina. Enfim, assim como se hoje existe a banalização do uso do rivotril para dormir, é mais ou menos o mesmo efeito até do dramim, quem nunca. E também há, claro, dentro dessa cultura de drogas não há uma banalização em relação a todas as drogas. Há uma discussão interna também das diferenças de efeitos entre as drogas. Esse aqui é um exemplo de uma história em quadrinhos do Crumb, que também parodia a linguagem alarmista e de interesse público de dissuasão do uso de drogas com relação ao speed, que é a vitamina injetável, que foi também uma moda bastante grande entre os hippies e trazendo muitos problemas e sérias consequências. E ele faz essa distinção, mostra ali os efeitos colaterais nocivos, você vai ficar uma pilha de nervos. Aquele último ali, que é aquele cara cabeludo que tem o terceiro antes dos últimos quadrinhos, da última lista, ele fica balbuciando coisas sem incentivos para aquela senhorinha ali, então nem consegue se ler nada, um milhão de textos sem sentido. todos os efeitos, enfim, degenerativos de algumas drogas. Eles fazem essa distinção aqui também, irônica, mas com a mesma ambiguidade, uma boa dose de sinceridade. A Trina Robbins também, esse aqui é de 72, ou seja, sete anos antes de Christiane F. lançar sua autobiografia, basicamente o mesmo enredo. Uma menina, uma mulher que se prostitui na grande cidade, mandando uma carta para a mãe, e aí toda a historinha e a narrativa é baseada no que ela escreve, em meias palavras, sempre falando a verdade, mas em meias palavras, speed de dinheiro, e a história também, não fica claro se é o uso de heroína ou se é o uso de speed, mas uma representação, de certa forma, moralista sobre esse uso, enfim, como degradante para a situação humana dela. Alguns exemplos de histórias em quadrinhos aqui, para mostrar bastante como eles brincam com o formato do GB, o formato que tinha ficado muito caracterizado como sendo um produto infantil. Então tem essa brincadeira com o lúdico, todo o aparato da história em quadrinhos é muito em diálogo com as histórias em quadrinhos infantis, além da média também. Mas, enfim, aqui o Gilbert Shelton é um dos que representam muito a utopia hippie, a utopia psicodélica aqui, ele é uma fazenda de completação de maconhas, que é a coisa mais utópica para um hippie. um outro personagem, que é o Diller McDope, que é um traficante, seria um bon vivant, ele tem uma boa dose de Sarcávons também com essa cultura do self-made man norte-americano, no caso, é um self-made man hippie, inclusive, uma outra ironia que ficou mais popular do que os próprios quadrinhos dele é um jogo que foi lançado, que é a imagem e semelhança do Banco Imobiliário, do Monopoly, que é um jogo do Diller McDope, você tem que, enfim, vender drogas ao máximo é o objetivo, quem monopoliza o mercado de drogas é o vencedor do jogo, ali tem o dinheirinho, enfim, a linguagem do quadrinho também é aplicada à questão lúdica do jogo nessa paródia do Banco Imobiliário, ali tem as cartinhas da maconha, do rachixe, do ópio, da cocaína, em grandes quantidades diferentes, grandes quantidades, por sinal. Doutor Atomic, um quadrinho bem interessante, porque ele, o Doutor Atomic é um experimentador, um cientista experimentador dos efeitos das drogas e de várias formas de potencializar as drogas, etc., e ele vive no futuro. Não fica claro exatamente que ano, mas ele sempre, volta e meia, ele fala do passado, ah, porque naqueles tempos sombrios e cinzas da proibição, então tem toda essa, a gente vivendo nos tempos sombrios da proibição, tem esse contraste que o quadrinista Larry Todd cria com o que seria também uma utopia psicodélica. em meados dos anos 70, aí chega a cocaína como uma grande moda, e é uma novidade, então o Robert Williams, que é um dos mais polêmicos justamente pelo tom sexista dele, ele é um dos que pega mais pesado no tom sexista, mas o que é interessante dessa capa é justamente uma associação que era muito comum no surgimento da moda da cocaína na metade dos anos 70, que é a ligação, a vinculação quase imediata com a cocaína e o sexo. Essa quadrinha de 74, em 75, ficou muito famosa, causou extremamente, extremo furor nos Estados Unidos, uma entrevista que o Jack Nicholson deu para a Playboy, onde ele faz uma grande propaganda da cocaína, como sendo grande potencializadora da questão sexual, etc., e isso criou um grande estardalhaço na época, começando, inclusive, gerando uma certa perseguição já, peraí, vamos ver o que está acontecendo, existe uma moda aí. Mas antes, nos quadrinhos, já foi criada uma revistinha com esse tema. E uma das últimas, Dope Comics, também já especializando extremamente o nicho. Aqui, nessa revista, o tema era exclusivamente esse, quadrinhos sobre drogas. já criou um nicho, já estavam surgindo outras revistas, High Times, surgindo revistas só sobre esse tema das drogas nos Estados Unidos, e essa revistinha em quadrinhos é uma das que representa essa especialidade no tema. É legal, dessa capa, que ela tenha um pouco também a brincadeira com a questão da polícia e do traficante, mas aqui, ainda como a polícia sendo um pouco o socorro da donzela, enfim, mas em geral a polícia nesses quadrinhos era sempre o grande vilão. Se nós formos, podemos entrar em algum arquétipo, sempre o traficante, o usuário, é o grande mocinho ou o herói, e a polícia é o grande vilão, porque justamente é um embate dessa questão da... Bom, concluindo o que eu recebi aqui, eu fui viajando, recebi aqui o concluo, por favor, com uma carinha bonitinha e psicodélica, bem legal aqui. Enfim, o que eu acho interessante de pensar e justamente simbólico de tratar o tema de São Francisco, como eu disse, os quadrinhos sobre drogas desde esse movimento psicodélico dos anos 60 em São Francisco criaram uma escola. Hoje em dia eles são uma tradição que segue viva no mundo inteiro, no Brasil também, poderia citar milhões e milhões de casos, mas eu acho interessante que ela se manteve viva e foi conquistando corações e mentes com essa positividade, com a livre experimentação das alterações de consciência, os usos do corpo, e eu acho que tem em grande parte parcela de culpa, de uma certa vitória que está começando a se deslumbrar no horizonte nos Estados Unidos, desse embate entre a moralidade proibicionista e o libertarianismo do uso de drogas, como nós vimos, por exemplo, na vitória da Califórnia agora, nessas últimas eleições. Eu acho que esses quadrinhos, inclusive, têm essa importância de ter um grande papel nesse processo. Bom, é isso. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.